No próximo domingo tem corrida na terra em Uberlândia, serão 5, 10 e 14 quilômetros e claro que tem espaço para as crianças também. Aqui comigo o organizador, meu amigo Luciano Moraes. Obrigada por ter vindo. Um prazer sempre. Ainda dá tempo de fazer inscrição? Dá tempo sim. Conta pra mim. www.apuanesports.com.br Na retirada de kits também a gente vai abrir inscrições pra fazer. Na retirada já faz inscrição, pega o kit e vai correr domingo. E aí é só entrar no site e cadastrar facílimo, né? Cadastro, facinho, processo. Entra, faz um cadastro simples, já fica cadastrado pro circuito todo, né? Então o circuito nós criamos em 2015 justamente com 4 eventos, um longa distância, que era o 21, as 10 milhas nosso carro-chefe, uma corrida na terra, que é a Poana Trail e a noturna, que é o de night. E a gente tem corrida, mas também tem caminhada pra quem ainda não começou a correr. Todos os nossos eventos, a menor distância era sempre pra corrida e caminhada. Tem aqueles que já estão preparados. Tem gente que corre só 5, há 5 anos. Adoram a distância de 5 quilômetros. Não querem correr uma distância maior, nem nada. Esse aí foi um evento de 2016. Então é em meio à natureza, 100% terra, lá nas trilhas do caça e pesca. Então quem tá começando agora, quer fazer uma corrida, um trotinho, caminhar, então tem o single track. Então é esse ambiente aí. Esse é o nosso menor evento em termos de público, né, Mônica? Mas é um dos eventos que eu particularmente mais gosto de correr e de organizar. E essa questão, a terra, eu te falo, quando eu corria, né, porque eu machuquei o joelho e não posso mais, eu gosto mais da terra. E tem uma diferença, não tem, terra e asfalto? Nesse caso, a diferença é o single track, que é o quê? É uma trilha onde passa individualmente. Essa trilha você vai chegar com ela com 2 quilômetros. Então até lá você tem uma estrada de chão batido, livre, tranquilo. Então assim, este evento específico em terra não necessita de um tênis especial. Então você pode ir com o seu tênis de asfalto. Isso aqui é pra sujar o tênis e lavar a alma, Mônica. Exatamente, fica com a alma limpinha, né? E claro, conviver ali mais perto da natureza. E pras crianças também, porque vêm os pais treinando, né? O papai e a mamãe querem acompanhar. Então a largada dos adultos é às 8 horas e das crianças às 9. Então os adultos saem, as crianças ficam ali, recriação que a gente vai organizar pra eles. As crianças agora, nós mudamos as distâncias. Então de 6 a 9 anos corre 300 metros e de 10 a 13 anos corre 600 metros. Nós reduzimos um pouquinho essa distância das crianças aí. E você percebe que tem cada vez mais um número maior de crianças? Sempre que sente esse número. Então a gente tem projetos sociais que a gente apoia. A gente dá inscrições e incentivo pro pessoal lá do 36º, o projeto Segundo Tempo, que é o professor Davi, queria parabenizar. E essas crianças, elas vão com tudo, viu, Mônica? E é saúde que cuida, não é? Desde pequena, então assim, é criar o hábito para o esporte. Eu fiz esporte minha infância toda, parei. Lá na frente, precisei voltar pro esporte. O meu corpo tinha, né? O doutor João Lucas poderia falar isso, a memória esportiva, né? Então não tive dificuldade pra voltar. Pra voltar. E no caso, o que que vem no kit? O kit é uma camiseta. O kit que você organiza é sempre muito legal. É muito legal. Então, o nosso kit é bem simples, né? É a camiseta, vem o número, vem o chip. Então as crianças também, o kit das crianças é o mesmo kit dos adultos. Pra quem conclui a prova tem as medalhas. E assim, algum, eventualmente, patrocinador dá algum brinde, alguma coisa, né? Então, assim, é o que, pra participar do evento, não tem toda a hidratação, na largada, na chegada, durante o evento. E é todo, quer dizer, todo esse acolhimento. É, isso aí. Dá tempo de você fazer a inscrição? Você viu que não tem idade, né? Não tem idade. Não, é de 6 a 80 plus. E vai ter ambulância, tudo certinho, né? Tudo, como sempre. Então, a gente sempre preza pela segurança, né? Então, assim, tivemos um fato que aconteceu na nossa maratona, mas a gente estava muito preparado, muito bem blindado, né? Por estar sempre atendendo o poder público, né? Então, todas as documentações, as licenças, a gente está sempre muito bem amparado pela legalidade. Exatamente. Pra quem quer fazer a inscrição, você não pode perder tempo. www.apoanasportes.com.br Ou na retirada dos kits, que está lá no nosso Face, no nosso site também, todas as informações. Pode ir lá na sexta e sábado. Pra poder retirar o kit. Pra poder retirar o kit. Eu tenho certeza que quem vai correr, quem vai caminhar, quem vai se entregar a essa aventura, é inesquecível. Essa é uma corrida deliciosa. É, né? Quem faz a prova. E assim, correr pra você é? Viver. Viver. Viu só? Então, vai lá, conversa com o Luciano, conversa com a turma boa que vai estar lá. Eu sei que vão ter amigos nossos que vão correr, quem sabe Bento, Guilherme de Agostini. Exatamente. O Léo Agostini, né? Essa turma toda que, de repente, vai participar. Regina, minha amiga. Obrigada, viu, Lu? Eu te agradeço mais uma vez. Luciano Moraes aqui, vá participar desse circuito, apuanasportes.com.br, Facebook, Instagram. Inscreva-se. Manda foto pra gente. Combinado? Combinadíssimo. Na segunda, a gente mostra a sua foto aqui na corrida, na Apuana Trail. Obrigada, tá? Boa corrida. Obrigada, Mônica. Obrigada. Participe. É muito legal. Já participei de provas do Lu, vem assim, muito bacana, viu?